Mais um critério para a gente classificar os aviões com relação à distância utilizada para a operação de pouso e decolagem. É óbvio que essa distância vai ser função principalmente do peso e da velocidade com que a aeronave vai operar, tanto no pouso quanto na decolagem. Então a gente distingue nesse critério o que a gente chama de uma aeronave convencional, do ponto de vista de pouso e decolagem, é aquela que utiliza uma distância tanto para pouso quanto para decolagem que são comumente encontradas em outras aeronaves do mesmo porte, da mesma velocidade de operação. Isso é o que eu chamo de um avião convencional sob o ponto de vista de distância de pouso e decolagem. Alguns aviões conseguem fazer tanto a decolagem quanto o pouso em distâncias muito curtas. Esses aviões recebem o nome de stall. Não confundir com a palavra inglesa stall, tem um som semelhante, tem a ver com perda, que nada a ver. Stall aqui é simplesmente a sigla para pouso e decolagem curtos. Isso, o que eu considero, o que seria uma distância curta de pouso ou decolagem? Não é uma medida absoluta. Por exemplo, se uma aeronave para duas pessoas, pequena capacidade de carga, com motor a pistão, monomotor a pistão, se ele utiliza 500 metros de pista para pousar ou decolar, isso não está tão diferente da maioria das aeronaves. Mas se eu tenho agora uma aeronave de porte bem maior, para 10, 15 passageiros, que consiga operar em uma pista tão curta quanto essa, essa, obviamente, ela seria enquadrada na categoria de um avião stall, um avião que, em relação a outras aeronaves, do mesmo porte, da mesma velocidade de operação, consegue operar em pistas bem mais curtas. Essa capacidade de operar em pistas curtas aumenta muito a versatilidade do avião. E a gente tem um caso extremo, que são as aeronaves chamadas VITOL, de decolagem e pouso verticais. Uma aeronave VITOL é aquela que pode decolar ou pousar verticalmente. Não estou falando, nesse momento, de helicópteros, por exemplo. Lembre-se que a gente está fazendo a classificação dos aviões. Depois nós vamos falar sobre helicópteros. Mas, no caso aqui, são aeronaves que usam, como a gente falou, um plano de sustentação fixo, para fazer a sustentação durante o voo, mas que tem a capacidade de decolar e pousar verticalmente. Isso é um desafio tecnológico enorme. Muito recentemente, essa capacidade foi introduzida na aviação. Aqui a gente vai ver um vídeo, agora, da operação de um jato de combate, pousando num porta-aviões, só que sem utilizar comprimento de pista. É um VITOL. É bastante interessante ver essa capacidade que ele tem para esse pouso vertical. Então, a gente pode observar, nesse vídeo, essa aeronave VITOL, se aproximando da embarcação, embarcação estática. Ele se aproxima, então, lateralmente, e depois desloca a aeronave para pousar exatamente na posição desejada. Estão vendo que é uma capacidade de comando espetacular. O grande problema é que o custo energético é altíssimo. Os motores, a reação, são utilizados. 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 Obrigado.